Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje, vim conversar com vocês, bater um pouco de papo mesmo. Aquele dia amiga, né, que você senta aí, pega um foco aí e vem conversar comigo. Que é falando um pouquinho sobre as principais diferenças entre a primeira versus a segunda gestação. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência, agora sendo mãe de segunda viagem. Espero que vocês gostem e que sirva, né, até mesmo pra auxiliar aí, você que é mamãe, que é gestante assim como eu. E quem quiser preferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, você que tá chegando aqui agora, eu sou mamãe do Cauã, tem dois anos e pouco. E também, mamãe do Pedro Luca, que tá quase nascendo. Estou gestante, né, e em breve ele vai estar aqui com a gente. E as minhas duas gestações, a segunda tá sendo, né, porque ainda não terminou. Mas foram totalmente diferentes uma da outra. Então, a gestação do Cauã não teve nada a ver com a gestação do Pedro Luca, ainda que ambos fossem meninos. Porque eu tenho que falar, mas gestação de menino pra menina é muito diferente. E quando é tudo menino é tudo igual, quando é tudo menina, né, é tudo igual. Enfim, mas a minha experiência tá sendo totalmente diferente. A gestação do Cauã foi uma e a do Pedro Luca tá sendo outra totalmente distinta. Então, vim conversar com vocês. Tem algumas perguntas que eu peguei lá no Insta, que algumas de vocês mandaram na caixinha. E aí eu vou responder por aqui, tá? Então, bora começar. Ó, a maioria das meninas perguntaram, posta tudo o que você sente de diferença entre a primeira e a segunda gestação, né? Só tem um filho, mas tem essa curiosidade. Então, uma das principais diferenças pra mim realmente são os sintomas. Desde a descoberta, assim, né, até agora, todas as semanas foram diferentes uma da outra. Não teve nada, assim, nossa, totalmente igual. Não, sempre diferente. Por exemplo, quando eu descobri o Cauã, logo eu comecei a ter um sangramento muito forte. Então, eu fui pro hospital, tem vídeo aqui no canal contando. O médico que me entendeu falou que o técnico tava aportando. E, glória a Deus, né, o meu filho hoje tá aqui com a gente. Então, não era isso. Eu realmente tive um sangramento. E esse sangramento, ele durou meses e meses da minha gestação. Tanto que eu acho que eu nem compartilhei quando ele parou nos diários de gravidez. Mas, assim, foi por muito tempo. E eu tinha muito medo. Tinha muito medo, sabe? Eu conversava, falava sobre o assunto de gravidez e tal. Mas, ainda assim, no meu íntimo, eu tinha muito medo de perder ele. Por conta da gestação, tá sempre sangrando e qualquer coisinha tinha um sangramento. Então, eu não sabia o que tava acontecendo, sabe? Mas, assim, a gente fazia os exames, a minha médica fazia os acompanhamentos. Tava tudo normal com ele. Era sempre um alívio ver ele na ultrassom. Tanto que, na primeira gestação, o que eu mais fazia era o ultrassom. Nos três primeiros meses, por exemplo, eu fazia o ultrassom basicamente toda semana. Teve semana que eu já fiz duas, três ultrassons na mesma semana. Porque, assim, dava um sangramento. Eu corria pro hospital. Corria pra uma clínica e fazia o ultrassom. Era muito louco, muito surreal. Eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Então, eu sempre queria saber se ele tá bem, se ele tá se envolvendo. Porque o bebê demora a mexer, né? Então, se passou mesmo o meu susto, quando ele começou a mexer, e aí, tipo, mesmo que eu tivesse um sangramento, não, ele tá mexendo, ele tá bem. E aí, me dava um certo alívio, sabe? Na primeira gestação, você tem muito medo de tudo. Tudo. Já na segunda, eu tive um pequeno sangramento no início da gestação do Pedro Luca. Eu tive. E aí, aquele medo da gestação do Cauã, ele voltou. Eu fiquei assim, poxa, mas eu vou viver tudo de novo, sabe? Eu não vou ter uma paz. E aí, eu morria de medo de ter tudo novamente. Todos aqueles sintomas, de ter repouso absoluto, igual a dica do Cauã. E, glória a Deus, gente, eu não precisei do sangramento que ele cessou. Eu tomei medicação, fiquei quietinha e tal. Mas, ele não ficou o tempo que durou do Cauã. E, muito, muito esporadicamente, acontece de ter um corrimento ou outro, mas nada se comparado à primeira gravidez. Então, hoje, eu me sinto mais tranquila, sabe? Se acontece de ter um corrimento, não, tá tudo bem, eu tô sentindo ele mexer, tá tudo certo. A gente tem mais confiança. A gente vai aprendendo a conhecer também o nosso corpo, né? E entender um pouco mais de tudo, de como que é gerar, né? Mas, assim, a primeira pra segunda, você tem uma confiança bem maior e você já sabe um pouco do que esperar, tá? Então, eu acho que, pra mim, é uma das maiores diferenças mesmo. Agora, outra diferença que eu lutei, que foi muito grande, foi com relação aos enjoos. No começo da gravidez do Cauã, eu tinha enjoo demais, nessa conta, era horrível. Mas, nessa, graças a Deus, eu não tive enjoo. Eu tive algumas situações de mal-estar, tive. Ela teve os diários de gravidez, né? Que eu fiz aqui no canal, fiz o primeiro do segundo trimestre. Vou fazer o terceiro, quando tiver o próximo, de ganhar ele. Mas, assim, foi super suave, foi de boa. Comendo normal, então, foi tranquilo. Então, uma das maiores diferenças, pra mim, realmente, foram essas. A Luana Anne, sobre os nomes. Acho que ela quer dizer, tipo assim, a diferença deles. Do Cauã é Cauã, não é um nome composto. Quando a gente inventou se o nome dele era composto, e não, é só Cauã. É o nome que a gente tinha desde que a gente começou a namorar. Aqui no canal tem vídeos falando sobre isso, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo, pra quem não assistiu. A gente explicou, porque que a gente escolheu esse nome. No Pedro Luca, foi escolhido bem depois, quando a gente tava grávidos do Cauã. A gente não sabia ainda se uma gestação, né? Quando seria, se isso fosse uma menina ou não. Enfim. Mas aí a gente guardou esse nome com muito carinho, a gente gostou. Então, o Pedro Luca tem um novo composto, mas, quer dizer nada. A gente ama os dois nomes, ambos são os nossos filhos, né? E todos foram escolhidos com muito carinho. A área amaral, pá, tudo que usou e que vai reaproveitar. O Pedro Luca, sim, vai ter um enxobal novo, tudo dele. Tudo zerinho, as coisinhas do quarto, tudo pra ele. Mas eu vou reaproveitar algumas coisas do Cauã, sim. Principalmente aqueles cinquinhos de tricô, que são uns lookinhos maravilhosos. E que a gente usa super pouco. Porque a gente pegou um período, por exemplo, do Cauã, olha as diferenças. De pandemia. Então, o Cauã é uma das maiores diferentes, assim, né? Até mesmo no meu pós-parto, na minha gestação. Eu não tive muita convivência com muitas pessoas na minha gestação. Até do sétimo ao nono mês. Fiquei totalmente isolada, porque foi um período que fechou tudo. Teve lockdown e tal. E aí, quando ele nasceu também, tive pouquíssima convivência com as pessoas próximas. Por conta da situação da pandemia, era tudo muito novo, né? Ele pegou furacão de 2020. Aquele pico mesmo. Já no Pedro Luca, graças a Deus, estou podendo conviver com todo mundo. E aí, uma das maiores diferenças. Realmente, é as coisas que eu vou poder reutilizar. E que não foram muito usadas com o Cauã. Por exemplo, o carrinho de bebê. Eu tenho carrinhos variados. Tenho vários do Cauã. Mas, também, o Pedro Luca vai ter um outro. Que eu senti falta, senti necessidade de ter na época do Cauã. E acabou não rolando. Porque eu estava nessa situação onde eu saía pouco. Enfim. Outra, para eu utilizar muitas coisas. Cadeirinha de balanço. Essas coisas mais, assim, elaboradas. Mas, também, várias roupinhas. Que são mais arrumadinhas. Que eu realmente guardei. Então, aqui no canal, se eu não me engano, até tem um vídeo. Um vlog. Onde eu abri a mala do Chabal do Cauã. E falei um pouquinho sobre isso, né. Mas, tem bastante coisa que eu vou reaproveitar, sim. Muitas pessoas perguntaram. Sobre as coisas que eu fiz na primeira gestação. E que eu não vou fazer na segunda. E eu fiquei me perguntando. O que eu fiz na primeira. Que eu não vou fazer na segunda. Tá difícil. Mas, assim. Uma coisa que eu fiz na do Cauã. Foi fisioterapia. Para a coluna mesmo. Eu estava sentindo muita dor aqui no meu dorso. E no Pedro Luca, não vou fazer. Não fiz. Estou fazendo os exercícios que eu posso fazer em casa. E está tudo certo. Está bem melhor. Está mais aliviado. Estou fazendo caminhada. Não fiz na do Cauã. Uma caminhada. Porque a gente acabou ficando mais preso em casa. E como eu tive esse episódio de sangramento. Eu me limitei muito a começar exercícios físicos. Então, eu fui começar bem no final. Aí, porque eu estava em casa mesmo. Não podia sair. E do Pedro Luca, ao contrário. Estou fazendo exercícios ao ar livre. Estou saindo. Então, sendo super gostoso essa fase. Mas, uma coisa que eu fiz na primeira. Não fazendo a segunda. Gente, eu acho que é isso. Não estou me recordando. É tanta coisa. Ultimamente, que eu ando realmente um pouco esquecida. Esquecida, tá? Porque, olha. Foram muita coisa juntas. Essa gestação, por exemplo. Peguei um período de final de casa, né? De obra. Com mudança. Bebê pequeno. Enfim, muita coisa juntas. Trabalho. A Jeane perguntou. A alimentação mudou. Continua a mesma coisa. Na gestação do Kaon, gente. Tem isso. Esse diferencial. Eu fui a louca dos médicos. Eu ia na nutricionista todos os meses. Dematologista todos os meses. Tudo que é médico, vocês puderem imaginar. De ir na gravidez. Eu ia fazer todos os exames. Tudo mais. Primeira gravidez. A gente ficou super empolgada, né? Com isso. A gente quer realmente fazer o nosso melhor e cuidar o máximo. Só que na segunda, você já sabe como foi a primeira. Eu não tô fazendo acompanhamento nutricional no momento. Porque eu já sei o que ela ia passar. Tem até o plano alimentar aqui em casa. Mas a alimentação mudou, sim. E eu não tô tão regrada como eu era. Pra vocês terem ideia, né? Do Kaon, eu não comia nada de açúcar. Nada. Era totalmente zerada. Isso eu tenho até medo. Confesso. Tenho medo. Porque se vocês lembrarem. Assistir os vídeos antigos. Tipo, eu inventava bolo sem açúcar. E inventava aquilo outro. Pra não comer, sabe? Às vezes eu ficava com vontade com alguma coisa. Mas eu não comia. Eu tinha muito medo de prejudicar na amamentação. Sei lá. Qualquer coisa na saúde dele. E até mesmo de passar o peso, né? Que é um mal. Enfim. Mas aí agora eu tô muito mais tranquila. Então eu tô comendo saudável. Fazendo o meu melhor. Mas eu não tenho vontade de comer um doce. Eu vou lá e como. Como um bolo. Enfim. Até faço muitas receitas fit pra manter o foco. Como muita fruta. Pra poder fugir do doce. Evito comprar. Mas quando eu quero comer. Tipo, eu quero comer o coca doce. Eu vou lá e faço. Deu tudo certo, sabe? Eu sei que não é por causa daquela pipoca que vai acontecer alguma coisa. Então mudou. Tô muito mais centrada. Tô mais equilibrada mesmo. Gostaria de até estar mais focada. Mas tô tranquila, sabe? Tô assim, de boa mesmo. Amoniei. Como ficou seu homogada e com o outro bebê? Eu ando muito irritada. Meu bebê tem dois anos e eu tô grávida de dez semanas. Ó, vou ser sincera. Eu tô super de boa mesmo. Mas eu tô tranquilaça em relação a tudo. Logicamente somos humanos, né? Então tem dias que você tá mais estressada. Tem dias que você tá mais calma. Mas no normal, tudo de boa mesmo, tá? Não tô, nossa, porque eu tô grávida e tô mais estressada. Não. Tô, tô bem. A edinéia. Mudanças no corpo. Seu estria, desejos. Mudanças no corpo que eu notei. A graveza do caô. Meus seios não incharam como na gravidez do Pedro Luca. Logo que eu engravidei, o seio fez assim, ó. Já inchou. O Pedro Luca. Do caô, não. Demorou, tá? Foi mais na amamentação mesmo. No corpo em si. Na do caô, meu quadril abriu demais. Até porque era a primeira gestação. Na do Pedro Luca, tudo normal. Então, não senti muita mudança no quadril, nem nada disso. Assim, de abertura, né? De aumentar mesmo. É estrias. Até hoje, ainda bem. Tô me cuidando bastante com relação a isso. Mas não tive nenhuma. Notei também que celulite não apareceu. Do caô, eu senti que deu uma aparecida muito grande de celulite. E eu tive umas estrias no glúteo, que eram novas por conta do quadril de aberto. Não sei se fala assim. Enfim, até então, é mais ou menos isso. E a diferença maior pra mim é realmente na barriga. Primeira gravidez, minha barriga demorou muito a aparecer e dar aquele... Aquela contada. Mas, também, a segunda, além dos músculos estarem um pouco mais fracos, mesmo eu tendo tratado, né? Antes da gravidez, a minha diástase que eu tive na gestação, na primeira gestação, os músculos ainda assim, eles não recuperam 100%. Bom, pelo menos os meus não recuperaram 100%. A minha diástase estava, tipo, 95%, 90% recuperada. Então, acabei dando uma pausa, conta da correria, né? De dar obra e tudo mais, fim de faculdade. Então, não recuperei 100%, mas eu estava muito bem com o meu corpo, sabe? Meu corpo estava assim, nossa, eu estou ótima. Após os dois anos do meu filho, eu estava com um corpo que, olha, eu falei, olha, agora eu estou bem, agora eu estou feliz, olhando no meu espelho. O corpo está do jeito que eu gosto. Não era o mesmo de antes de engravidar a primeira vez, mas estava legal. E na segunda, a barriga realmente deu uma pontada maior. Então, realçou muito mais rápido. Eu sinto que ela está um pouco diferente também, do que eu não era mais arredondado, é mais inteira. Essa está um pouco mais baixa, mais pontuda. E eu acho que é super normal isso. Tem pessoas que relatam que a segunda gestação, às vezes, faz uma barriga menor, ou faz uma barriga ainda maior. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Mas essas foram as minhas diferenças. Ó, a Rafa pediu para eu poder gravar as diferenças entre as malas do hospital, que eu vou fazer diferente nessa vez. Ou se eu vou levar a mesma coisa. Provavelmente, vou fazer diferente sim, tanto a minha como a dele. Mas aí eu vou gravar vídeo para vocês à parte, tá? Então, quando eu montar minha mala maternidade, tanto da mamãe como do bebê, eu gravo para vocês poder compartilhar um pouquinho do que eu vou levar. E depois, quando eu ganhar, eu trago aquele outro vídeo também que eu fiz, que foi sucesso, que vocês gostaram muito. Que é o que eu usei, que valeu a pena mesmo ter levado na mala, tá? Que eu achei que foi legal. A Mai Wesley, ela perguntou, pá, sintomas, medos e ansiedades. Sintomas, falei basicamente, né? Foi questão do sangramento, enjoo. Tiveram outros também, mas, assim, basicamente esses foram os mais diferentes, né? E que deram aquela oscilação entre uma e outra. Medos, o medo, né? Do questão do sangramento. E ansiedades. Ansiedade, confesso que na segunda gestação a gente não tem tanta ansiedade, não. A gente quer que o tempo vá mais devagar. Bom, eu, eu, Paulo, não tô falando de mim. No primeiro, você quer viver tudo aquilo logo. No segundo, não. Você tá com um filho. Por exemplo, eu acabei de mudar recente. Você quer que o tempo vá bem tranquilo. Pra você poder aproveitar a gravidez. Pra você poder aproveitar, né? O filho mais velho ainda sendo filho único. Pra você poder colocar as coisas num lugar com calma. Pra você poder descansar. Então, não me gera ansiedade. Me gera, assim, nossa, eu preciso ficar mais tranquila. Preciso recorrer as minhas energias. E é isso, sabe? Eu não fico com ansiosa. Ai, não, você precisa nascer logo. Eu tô ansiosa pra viver mais tudo. Não, eu tô aguardando, né? A chegada dele. Com muito amor, com muito carinho. Fazendo os preparativos no meu tempo. Mas tô sem ansiedade. Eu tô tentando ir devagar mesmo. Tô tentando fazer o que eu posso. E essa é uma dica que eu deixo muito pra vocês, sabe? Mamães de primeira viagem. Não fiquem ansiosas. Porque, olha, a vida de vocês vai ser totalmente transformada. Vai ser a coisa mais incrível e maravilhosa que vocês vão viver na vida. Que vocês vão experimentar. Mas o cansaço é gigante. Então, aproveita pra fazer as coisas que vocês queriam fazer. Porque, olha, o cão ainda tem dois anos e pouco. Ainda não consegui voltar a fazer coisas que eu fazia antes de grávida dele. Porque é difícil conciliar tudo. Sim. Mas, vamos lembrar uma coisa. Não é impossível, tá? Até eu postei esses dias no Instagram. Assinando o meu diploma. Aqui no canal tem vídeo também. Da minha segunda graduação. Que foi em design de interiores. Que eu formei nem pouco tempo. E aí, muita gente comentou. Ah, pá. Que incrível. Porque na primeira... Quando você começou a faculdade. Você tava grávida do Cauã. E agora que você pegou o seu diploma. Você tá grávida do Pedro Luca. Então, assim. Os dois participaram desse momento incrível da minha vida. E aí, muita gente falou. Ah, isso é muito legal. Porque, tipo assim. Você mostra que não é porque você tá na segunda gravidez que você não pode realizar o seu sonho. E é verdade, sabe? Tipo, os meus filhos não são invencílios nos meus sonhos. Logicamente, o meu tempo ficou mais limitado. Ficou muito mais cansado. Sim. Mas eles não me limitam a sonhar e correr atrás daquilo que eu almejo pra mim. Pra mim, como mulher mesmo. Paloma, sabe? Então, não deixa a maternidade consumir os seus sonhos. Porque a maternidade é o meu maior objetivo. O meu maior sonho, o meu maior ministério. Mas, ao mesmo tempo, também sou uma pessoa. E também tenho as minhas particularidades. Então, também cuide de você. Olhe pra você com carinho. E faça coisas que você goste. E isso que eu acabei de falar responde a pergunta da Napinheiro. Agora, com a experiência, que realmente temos que dar foco e prioridade. E o que não vale a pena. É isso. Não vale a pena ficar ansiosa. E dar foco e prioridade nas coisas que você gosta de fazer. Que você gostaria de fazer com calma, com tranquilidade. E depois você vai viver uma fase incrível. Mas uma fase nova, desafiadora. Cheia de altos e baixos. E muito cansativa. Mas muito abençoada, tá? Lembro sempre disso. Por mais que você esteja cansada. A gente, às vezes, fica meio assim. Ai, não tô conseguindo dar conta. É uma fase, gente. As coisas vão passar? Vão. Logicamente, logo, logo surgem novas fases ainda mais difíceis. Mas as coisas passam. Tipo, daqui a pouco eles casam. Daqui a pouco eles saem de casa. Daqui a pouco não tem brinquedo espalhado pela casa. Sempre que eu lembro disso, meu coração tinha esse de gratidão. Vou poder ter ele aqui. Sabe, o Kawanda. Daqui a pouco o Pedro Luca. Então, aproveita bastante. Aproveita quando você pode pegar o colo. Porque depois não pode pegar mais. Ou até uma mulher grande. Então, se você tem mãe de menina. Enfim, aproveita muito o seu filho. Aproveita muito a fase que você tá vivendo. E pra fechar, a Cris Ana Clemente. Conselhos desnecessários que não aceita mais ouvir. Agora já que é mãe de segunda viagem. Ah, gente. Assim. Ou aproveita pra dormir. Nunca mais você vai dormir. Ele é um conselho desnecessário. Eu acho assim. Você deve descansar assim. Como eu acabei de falar. Aproveita fazer coisas que você gosta. De descansar. De fazer uma viagem. Alguma coisa. Mas esse aproveita pra dormir. Ele não faz sentido. Porque o sono não acumula. Então, tipo. Por mais que eu, por exemplo. Tente dormir agora. Sei lá. Dois, três dias direto. Quando ele acordar. Não vai ter valido de nada. É um palpite bem desnecessário. Né? Enfim. Tem umas coisas que na primeira gestação. Não foram muito chatas. As pessoas contando relatos de parto. E meio que deixando a gente com medo. Sabe? E isso me deixou muito mal. Muito mal. Fiquei muito preocupada. Fiquei muito cheia de inseguranças. E agora nessa segunda. As pessoas nem falam sobre isso. Ainda bem. Porque a gente sabe que, né? Quando eu sou mãe de segunda viagem. Que eu já tive minha primeira experiência. Tá tudo certo. As pessoas não perguntam o tipo de parto. Bom, pelo menos pessoalmente. Não dão palpite. Enfim. Não falam muita coisa. As pessoas te tratam como iguais. E isso é muito bom. Essa parte. É... Vai ter que fazer isso. Tem que ser que o outro. Tem que ser que não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Não. Agora elas sabem que você já é mãe. Então você já sabe o que é melhor que o seu filho. E isso é muito bom. Gente. Essa é a melhor parte da segunda gestação. É isso. Os palpites desaparecem. Não sei com vocês. Mas comigo foi assim. Sumiu. E aí a maior diferença pra mim também. Realmente tem sido tipo um bloco. Assim sabe. Eu não quero ficar entrando em muitos assuntos. Que dão polêmica. Então eu prefiro ficar na minha. É... Com relação à maternidade mesmo. E cada um sabe o que é melhor pra si. Né. É bem isso. Mas essas foram realmente as minhas principais diferenças. Entre uma gravidez e outra. Peso. Vocês vão perguntar bastante. No carro eu engordei 9 quilos. Essa eu vou pesar na próxima consulta. Então até um mês atrás. Quando eu fiz a última. Eu não tinha engordado. Porque eu tinha engordado na gravidez do Cauã. Nas semanas correspondentes. Então tá todo lucro. Não sei agora. Mas até então eu tinha engordado menos. Não sei se até o final eu vou conseguir manter. Essa média da gravidez do Cauã. Mas eu espero, sei lá. Ficar entre 9 e uns 10, 12 quilos. No máximo. No máximo. No máximo. Então também de boa com relação a isso também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Me conta aqui abaixo. Você que é mamãe de segunda, de terceira. Ou mais viagens. Se você teve muitas diferenças. Né. De uma gravidez pra outra. Se você é mamãe de primeira viagem. E ainda não ganhou o bebê. Comenta aqui abaixo. Que tá gestante. Ou que é tentante. E a gente vai se falando aí em breve, né. Mais vídeos sobre esse assunto de maternidade. Não sei se muita gente que acompanha gosta. E é isso. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas. E vem se inscrever no canal. Beijo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.